Deixe a minha coca em paz Eu não sou brinquedo pra você Não me analise jamais Problemático eu não quero ser Eu não sei se são sérios Todos os seus delírios Você está brincando comigo Me diga sim ou não, eu desligo Deixa a minha coca em paz Eu não sou brinquedo pra você Não me analise jamais Problemático eu não quero ser Não quero, não quero ser